Olá gente boa tarde e a gente vai tá preparado aqui para fazer esse chá é um banho para aquelas bolhas que dá nas pessoas é um caroço vermelho aí depois fica assim cheio depois a esse essas folha aqui de paraíba essas folhas aqui de paraíba ela a gente faz o cozinhamento com a base de um litro de água para aquelas bolhas que dá no corpo das pessoas eu acho que a maioria do povo sempre sai essas bolhas vermelhas aí depois fica cheio de pus e até coçar a coça e esse paraíba aqui é muito bom ela é bem conhecida paraíba aqui a gente conhece o nome dela paraíba esse pé de pau a gente bota com um litro de água dentro da panela e faz o banho para tomar banho da cabeça para baixo se quiser também banhar a cabeça completa o corpo pode banhar também agora a gente leva fogo aqui vou levar o fogo depois a gente mostra depois depois de cozinhar certo olá gente tá aqui ó o banho da paraíba já tá pronto ó a folhinha tá aí ó mudar da cor como vocês estão vendo gosta ninguém pode mostrar para vocês a gente a pessoa tomando banho porque agora no momento tá quente ele vai para o banheiro ninguém pode fazer o vídeo lá dentro e o celular se molhar mas você já tá vendo aqui ó pode fazer esse banho paraíba que você não vai se dar mal você vai se dar bem porque o remédio da farmácia não serve de nada só faz aliviar e é muito pouco porque o meu filho tava cheio o corpo dele todo canto e a única solução foi esse remédio aqui que eu tô fazendo pra ele e ele tá posso dizer que já tá bom foi só esse remédio aí foi gastar com o remédio da farmácia não adiantou nada mas esse daqui sim e logo de nascer debaixo dos braços aí depois se espalha para o corpo aí eu gostaria que vocês falem para as pessoas porque nós precisamos da ajuda de vocês certo até a próxima tchau